Olá, bem-vindos ao canal do Nilton. Destaques do vídeo de hoje. Moussa, o avançado do Boa Vista, pode ser reforço do Benfica para a próxima época. Pise a um passo do base a seguir da Turquia. Guimarães vence o Braga no derby do Minho. Olá pessoal, antes de começar, deixo-vos apresentar. Meu nome é Nilton, joguei futebol profissional em Portugal e em outros países da Europa. Criei este canal com o objetivo claro de vos deixar informado de tudo relacionado com o futebol. Dizer-vos que este vídeo é patrocinado pela Rádio Voz do Atlântico, uma rádio de segmento musical, entretenimento e notícias, que tem o seu estúdio em Bruton, Estados Unidos. Vamos começar a falar de Moussa, pelo que parece o Benfica ter o interesse no concurso do jogador do Boa Vista. Moussa é grande destaque do Boa Vista neste momento. O jogador tem sete golos e duas assistências. De acordo com o portal suportivo, o presidente do Slavia de Praga veio afirmar que o jogador pode se transferir para o Benfica. A relembrar que o Moussa está emprestado ao Boa Vista com opção de compra. Se o Moussa conseguir marcar dez golos até o final da época, o Boa Vista tem a obrigação de o comprar. Declarações do portal suportivo, o presidente do Slavia de Praga afirmou, afirmou que o Boa Vista tem problemas com o FIFA, que tem problemas com o pagamento do empréstimo e também problemas relacionados com o salário do jogador, vê com alguma dificuldade do Boa Vista cumprir o acordo. Por isso, abriu portas a novas negociações, em onde surgiu grandes clubes de Portugal interessados no jogador. Uma delas é o Benfica, que já tentou saber as condições do jogador. Ele disse que até o final da época espera movimentação nesse sentido e que poderá haver transferência do Moussa para o Benfica. Falando do Benfica, dizer que o Pizzi está há poucas horas de transferir para o Basic Seer da Turquia. O presidente da equipa turca, hoje, depois da partida contra o Fenerbahçe, em que a equipa Basic Seer ganhou, fez declarações à imprensa em que disse que o Pizzi pode estar próximo de ser jogador do Basic Seer. Já está em conversações adiantadas com o Benfica e, por isso, a qualquer momento, pode anunciar o Pizzi como jogador. Relembramos que o mercado de transferência na Turquia fecha no dia 8, por isso ainda há uma margem para fechar a negociação. Pizzi, próximo de deixar o Benfica. O que é que vocês acham? Achem que será uma boa opção o Pizzi, neste momento, transferir para um campeonato do nível da Turquia? A minha opinião, eu acho que sim. Eu acho que é uma porta que abre para os jogadores desenvolverem, continuarem a jogar e também poder sonhar em estar no Mundial ao serviço de Portugal. É um jogador que o Fernando Santos tem convocado, tem as portas abertas da relação, mas, como em virtude de não estar a jogar no Benfica, é extremamente difícil ele ser chamado. Neste caso, ele terá ritmo de jogo, terá competição, pode ser uma boa opção para o Pizzi seguir a carreira dele. Já que estamos a falar da Turquia, dizer que o Chiquinho, o jogador Benfica, já está na Turquia, vai ser investido ao Gizet Spor, o atual 16º classificado do campeonato da Turquia, ou seja, a Superliga. O jogador foi devolvido pelo Braga no mercado do inverno e vai assinar até a final da época. Vamos ver o que vai acontecer, se o Chiquinho consegue recuperar uma época meia perdida, visto que ele não conseguiu se ingrar ao serviço do Sporting Braga e, por isso, tem uma oportunidade de conseguir relançar a carreira jogando, visto que é um jogador que os dirigentes do Benfica acreditam que ele tem margem de progressão e, por isso, além disso, tem um contrato longo com o Benfica. Vamos falar do derby do Minho, em que o Guimarães vence o Sporting Braga em casa, sete anos depois. Vitório de Guimarães recebeu o Sporting Braga num sempre emocionante derby minhoto. Duas bolas a uma, um resultado extremamente justo, uma equipa que foi penalizada pelo árbitro em virtude da expulsão do Alphal Semedo, aos 58 minutos. Os conquistadores, como é conhecido a equipa do Vitório de Guimarães, marcaram primeiro por Estupinano, o colombiano, marcou aos 18 minutos e o Braga empatou no início da segunda parte através do Vitinho, aos 48 minutos. Mas o Vitória, mesmo reduzido a 10 unidades pela expulsão do Alphal Semedo, chegou ao golo da vitória por Nelson Luz, aos 90 minutos. O jovem angolano entrou na parte final do jogo e conseguiu marcar o segundo golo, o golo este que deu a vitória ao Guimarães, numa partida emocionante, muito bonita de ver com a emoção do início ao fim. Casos de arbitragem, excelente performance dos jogadores, muito sérios durante a partida, em que ganhou a melhor equipa, a equipa dirigida pelo Pepa. Recorda-se que nos últimos seis jogos, em que a vitória havia perdido cinco e empatado um, pelo que o último triunfo sobre o Sporting Braga remontava a cinco anos, quando na época de 2014-2015, a 29 jornada, a 27 de abril de 2015, o golo de Ricardo Valente deu o triunfo à formação Cidade do Bérs. Muitos jogadores que fazem parte do plantel do Braga neste momento nunca viram uma vitória da equipa do Guimarães, por isso viram hoje uma vitória desejada e muito esperada pelos adeptos do Guimarães. O Sporting Braga sofreu a terceira derrota fora das portas, resultado negativo que se junta às deslocações à Luz e ao Dragão. A vitória retoma o rumo nos triunfos, depois na última jornada ter saído derrotado pelo Vizela por três bolas a duas. Excelente partida, emocionante, como já disse, em que ganhou a equipa da Pepa, que deu parabéns aos jogadores e disse que este é o Guimarães que ela quer, com esta dinâmica, com estas virtudes e por isso o Guimarães está de parabéns pela uma excelente vitória. E para terminar, vou deixar-vos uma agenda dos principais jogos deste domingo. Lille de fronte do Paris Saint-Germain às 12h45, jogo do campeão contra o todo o povo do Paris Saint-Germain, em perspectiva, uma excelente partida de futebol. Em Espanha teremos o Barcelona contra o Atlético de Madrid, jogo sem margem para erros, duas equipes que estão a fazer uma época desastrosa, em que só a vitória interessa. Não há margem para pensar em empates ou em derrotas, só a vitória interessa. Grande partida em perspectiva. Final da Taça das Nações Africanas, Senegal contra Egipto. As duas melhores equipes da competição, defrontem-se amanhã às duas horas, para sabermos quem será o grande campeão da África. Jogo de grande, grande emoção, em que com certeza vamos ter um excelente espetáculo de futebol. Em Portugal teremos o Oroca, o Fogo do Porto, à uma hora da tarde. O Futebol do Porto vai tentar garantir mais uma vitória, dar seguimento às 15 vitórias seguidas. Jogo é isso que começa à uma hora da tarde. O Sporting recebe o Fumalicão, segue nos cocanhares do Futebol do Porto, sem margem para erro, sem margem para derrota. Em caso de deslizzo da equipa do Ruba Mourinho, praticamente pode dizer adeus ao título. Relembramos que no próximo fim de semana, o Sporting desloga o Estado do Dragão para defrontar o Futebol do Porto, o que poderá ser o jogo do ano. Jogo que começa às 13h30. Todos os horários que eu falei estão relacionados com o fuso horário dos Estados Unidos, ou seja, do New York. Bom pessoal, antes de terminar, não se esqueçam, subscrevem o canal, dão apoio ao canal do New York, porque é muito importante para continuar a manter o projeto. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.